é crime. Essa é a frase que levantou um apitaço realizado pela Agidev, a Associação para Integração dos Deficientes Visuais de Joinville. A ação acontece nesse Dia da Mulher para combater os abusos e conscientizar a população. Micael Melo está chegando ao vivo para trazer essa informação. Micael, como surgiu essa ideia do apitaço? Boa tarde. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde, especial. E assim, antes de eu responder a sua dúvida e contar também essa informação, quero desejar um Feliz Dia da Mulher para você e um Feliz Dia da Mulher em especial para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje. Um super beijo, um super beijo meu e de toda a equipe do Ver Mais. Vocês são guerreiras, são muito especiais e por isso que a gente sempre conta com vocês. A mensagem agora há pouco, eu vi que mandaram a mensagem para você, declarando amor para você, Keltrin. E agora eu aproveito para declarar amor para todas as nossas telespectadoras. Agora sim, agora eu aproveito para responder essa dúvida dessa ação super bacana que a Agideve fez hoje pela manhã. Eu até fiz, tem uma colinha aqui do nome da rua onde aconteceu, que foi a rua Jornalista Hilário Miller, ali no bairro Floresta, muito próximo, claro, onde fica a sede ali da Agideve. O que aconteceu? Isso foi motivado, Keltrin, depois que uma das pessoas associadas ali, uma dessas deficientes visuais, acabou sofrendo uma situação de abuso. E aí, a partir disso, surgiu essa ideia do apitaço em forma de protesto, claro. E isso não vem à toa. Isso acontece justamente no dia 8 de março para enaltecer, aproveitar essa data e a gente evitar que isso aconteça. Até fica um alerta, uma das mensagens repassadas pela própria Agideve, no sentido até de o apito, ele não ser usado só nessa ocasião, só nesse evento que a gente tem as imagens, enfim, que nós estamos mostrando. Em outras ocasiões, a ideia é que essas mulheres até andem com esses apitos. Caso aconteça algo parecido, elas podem apitar. E aí, quem? Você que está nos assistindo, tanto mulheres quanto homens que se depararem com uma situação como essa, ouvir algum barulho de apito, já pode ficar mais em alerta, tá, Keltrin? Porque a ideia é que esses apitos, eles comecem a ser usados com a maior frequência. Essa é a dica usada ali pelo pessoal da Agideve. Claro, a gente está falando de deficientes visuais, isso é um reforço a mais para essas mulheres, essa questão do apito, uma questão para ajudar, evitar. Como diz o próprio lema da campanha, né? Chega de silêncio. Assédio é crime. Então, nesse dia da mulher, claro, a gente sempre tenta trazer uma mensagem positiva, uma mensagem para cima, mas hoje, claro, a gente tem que falar da realidade, a gente tem que falar do que é verdade e do que acontece na prática, que é o assédio também. Você, como mulher, Keltrin sabe melhor do que eu. Então, assim, a gente aproveita para trazer esse assunto, debater e mostrar a importância. Então, essas são as informações sobre essa ação que aconteceu hoje pela manhã ali na Agideve e reforço, claro, o meu feliz dia das mulheres para você e para todo mundo que está, para todas as mulheres que estão ligadinhas aqui no Vermais. Agora volto o estúdio com você. E você sabe que as mulheres te amam, né? As mulheres do Vermais especialmente gostam muito de você. Agora, enquanto você traz essa informação, me fazia refletir justamente sobre essa questão do assédio. Uma mulher normalmente se sente insegura, normalmente, mas muitas vezes se sente insegura caminhando nas ruas de dia ou de noite. Eu fiquei imaginando também a pessoa com deficiência visual, né? Que às vezes não é só chegar e encostar na pessoa com, às vezes, com a boa intenção de ajudá-la, mas primeiro pedir a permissão. Posso ajudar? De que forma que eu posso ajudar? Porque tem toda uma forma também de você fazer esse encaminhamento para atravessar uma rua, um obstáculo, alguma coisa. Então, muito importante a ação do apitaço, mas também para trazer essa reflexão. Obrigada, Micael, por enquanto. Quer comentar? Desculpa. Não, não, só ia finalizar, porque, como você falou, existe pessoas que podem fazer qualquer tipo de maldade. Até nesse caso, se aproveitar numa situação como essa, bem delicada, por isso que é importante reforçar esse recado. E como não é com a gente, quando a gente não vive uma realidade, então, às vezes, a gente tem um preconceito, tem um desconhecimento, uma ignorância sobre aquele assunto, por isso é importante sempre a gente trazer essas reflexões. Daqui a pouquinho, Micael volta, então, com outras informações.